As vezes penso Parece que eu não me encaixo Com nada ao meu redor É tudo tão diferente do que eu sou E quero ser Eu sinto que Eu deveria Fugir daqui Pra onde eu possa ser Tudo que sou Sem medo do que vão pensar ou dizer Fugir daqui Pra onde eu possa ser Tudo que sou Sem medo de Perder ninguém Eu penso nisso o tempo todo Mas sempre volto Eu sempre volto Partir Eu não vou fugir daqui Pra ser quem eu sou Eu não vou Eu não vou depender de aplausos E nem Eu não vou fugir Eu não vou fugir Eu não vou fugir Eu não vou fugir